Olha, rodagem de alumínio. Ô, Tete, ô, Tete, o que você tá fazendo? Rodagem de alumínio, o que você tá fazendo? Na, pulida, tô mexendo no meu caminhão. Você tá mexendo com o seu caminhão, Tete? Ó, rodagem de alumínio pulidinho, top gun. Ué, mas, é, eu não sabia que você tava com o caminhão, não. Tô, olha aquele aqui, na, isso na mesa. Olha você, olha, olha aqui a rodagem, olha aqui, tudo pulido, olha aqui. Suspensão, top gun, os tanques, tudo limpinho, graças a Deus aí. Fica só botar correndo aí, galerinha, os top dos originais, balada de abraço, olha. É, na verdade, é, polvo. Olha aqui, olha, olha o arrasto, olha aqui, olha aqui, olha aqui. É, polvo, eu acho que o Tete é só um NPS. Olha aqui, enquanto eu não tenho dinheiro pra comprar um de verdade, eu compro um de brinquedo pra ir treinando, não tem preguiça? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, rapaziada, falando assim, olha aqui. Igualzinho, olha lá dentro, olha o câmbio, olha lá dentro. Olha, viu? Balada de abraço, tudo de bom. É só um NPS, por esse do Tete, vai vendo. E aí